Fala galera, e aí, tudo beleza com vocês? Bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui o CPU que eu ganhei Ganhei não, né? Foi mais que uma troca Que tem um carinha aqui que pega placas-mãe em minha mão, né? Quando as placas-mãe não estão prestando, ele pega em minha mão Aí ele pegou e me deu esse CPU aqui, galera Que é um CPU antigo É... um DDR1, ó Vou mostrar pra vocês dentro, mas ele tá zerado, zerado, galera Pra ele ainda funcionar direitinho Olha, zerado, zerado Até a fonte tá zerada Não tá nada tão velho assim Um HD de quanto? Um HD de 40 GB, ó lá 40 GB o HD Tá com o sistema operacional do Windows XP Mas tá com senha, galera Não tô conseguindo trocar aqui a senha Ver qual senha é Então vou ter que recuperar ele Vou recuperar aqui, vou mostrar pra vocês O que essa máquina pode fazer Por incrível que pareça, galera Ela não tá tão ruim Porque tem 2 GB de RAM, galera Tá no máximo de memória que essa placa deve pegar Não sei se deve pegar alguma coisa melhor Ela é daquele soquete de Patreon 4, né? Eu chamo de Patreon 4, mas tem um nome pra esse soquete aqui É aquele que eu fiz um vídeo, galera Tentando fritar um ovo, né? Vai aparecer o card aqui pra vocês, ó Que eu tentei fritar um ovo com uma placa dessa Mas só que ela tava ruim Mas só que tava escrito no processador E eu consegui fritar o ovo, galera Então, se vocês quiserem ver, ó Vídeo no card aqui, ó É... Bom, eu vou tirar a senha aqui, galera E vou mostrar pra vocês Ele funcionando Eu creio que esse PC deve rodar algumas coisinhas Vou instalar nele E vamos ver o que a potência disso aqui pode fazer Vou remover a senha disso aqui Daqui a pouco eu volto Não teve jeito, pessoal A gente vai ter que formatar a máquina, né? Tem que formatar Então, o único sistema que vai pegar nela aqui Seria o Windows 7 Star Ou XP, né? Essa máquina não roda o visto, nem a pau Esse Windows 7 aqui, ele é como se fosse Windows XP Provavelmente ainda vai funcionar alguns drives dessa máquina Bom, assim espero, né? Se não funcionar Só com o Windows XP mesmo Mas vamos tentar Vamos instalar esse aqui Daqui a pouco eu volto Aí, galera Já formatei ele E essa é as configurações, ó Então, me diga aí, galera Eu só quero saber de uma coisa Com vocês aí Eu só quero saber uma coisa de vocês aí O que vocês querem que eu faça com esse computador Eu tô pensando em fazer uma coisinha muito legal Que é explodir Explodir ele Tá ligado aquelas bombas, batons Aquelas grandinhas assim Tô pensando em fazer um vídeo Tipo assim, ó Fechar ele todo com a tampa A tampa tá até aqui Fechar ele Abrir só essa parte aqui Só essa parte aqui do compartimento Aí, na hora, acender a boa batom aqui E jogar com ele ligado Com ele ligado, entende? Aí jogar aqui pra ver ele explodir Bum Essa é a minha ideia de vídeo Mas o que você quer costalhe aqui nele? Vocês querem costalhe alguma coisa assim Em específico Que vocês, sei lá Queira testar em uma máquina DDR2 Deixa aí seu comentário aí embaixo, né? Comenta aí embaixo o que você quer costalhe E se você acha uma boa ideia Eu explodir essa máquina, entendeu? Então é isso, galera Espero que tenha gostado do vídeo Deixe seu like aí Se inscreva no canal Falou, beleza E tchau, tchau